O mais poderoso O mais poderoso O mais poderoso Chegou o super detergente Ajax. Ajax é mais poderoso que a sujidade porque Ajax é o único com tripla ação. Veja, crânulos brancos com ação de limpeza, crânulos verdes, ação anti-mancha, crânulos azuis, ação super branqueadora. Agora já tenho ajuda na minha lida com a roupa suja. É o Ajax. Isto sim é que é lavar. Todos sabemos como os miúdos se sujam, pois Ajax deixa a roupa num brinco, sem uma mancha e com uma brancura que toda a gente nota. O mais poderoso Use o super detergente Ajax com tripla ação.